E atenção que agora eu vou ligar! Eu não sei se eu ligo! Liga, 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 liga! E se não chora no mama, menininho, tu faz tá chorando. E se, meu Deus do céu... É. Eu vou mostrar aqui pra você a foto do Michael Jackson. Imagina que é o match Michael Jackson. Oh, menino bando uma camada de pior que o Jorge... Ei, ei! Bueno... Ei meni... menino diga para o mamão que você aprendeu na escola... ...cê que saiu da febrele e passou dois anos na sua pele. Eu me livre, eu me marginal. Menini... Diga para a larva de carinho que você aprendeu a mamão, diga... Fica doida de pedra... Ela parece o monstro E ela parece que vai morrer Ela parece o monstro do rimeiro Tá tosando Resumindo Ele chamou a senhora de mangá e velho de malfilho Eita, mas foi meu Seu corno mirim Vou te dar uma surra, bestado Vem aqui, vem Aita, seu monito, vai tá chorando Alô Alô, Paula Quem tá falando? Ô, Paula, teu menino tá aqui, tá chorando Você tava ligando pra onde? Pra residência de quem? Ai, quem com você chama Marlano Pra ela vir aqui pra casa dela Quem é? Marlano Não sei quem é não Ela vir aqui pra ver o menino dela O menino dela tá aqui, eu tô balançando E ele acordou Onde é isso? Ô, Paula, você sabe quem é Marlano? Ela tá aí Não, não tô sabendo quem é não Você ligou pra outra casa, talvez, né? Ô, Paula, só não Como era aí? É Marlano o nome dela Qual Marlano? É mãe das menininhas aqui O que que tá falando? É o vizinho dela, ela disse Se eu ligasse pra aí Quando o menino acordasse O menino tá aqui, acordou-se e tudo Marlene, você quer Marlene não, meu velho Ah, Marlene E a criança tá chorando? Tá, me escuta aí, ó Chorando aí Não tô ligado, você quer não, viu? Ô, meu Deus, Marlene Só tem aí que o menino Jou-se aqui, ó Quem é essa mulher que você quer que chame? É Marlene Ela disse que foi pra aí Me ajude Aqui nessa rua que não tem não, Marlene Você quer falar com essa Marlene por quê? Que você liga pra minha casa E não diz nem que ninguém é você Choro, mano Mas se o menino se engasgar aqui Vai ser sua culpa, viu? Ó, meu amigo Você vinha com bem jeito do meu lado Porque eu não sei nem quem é essa Marlene Você tá enchendo muito meu saco, viu? E o que que custa você chamar ela? Quem é que tá falando? Chame ela, então Deixa eu levar o menino pra aí, então Se tu vier pra cá O que que tu vai ganhar se tu vier pra cá? Você não sabe nem quem sou eu O que que tu vem viver aqui? Levar o menino aí, só não Meu Deus Quem tá chorando aqui? Eu deixei ela aí O que que tem a ver comigo, esse menino? Fala, o menino tá chorando aqui Você tá me enrolando, né? Enrolando tá você Cuidado, porque o teu bino Já sei que é tudo E o telefone já tá tudo gravado aqui, viu? Ô, meu filho, só não Fala, deixa eu levar o menino aí E o menino tá doido por você, viu? Deu fé, ô filho da égua Eu vou levar ele aí pro senhor Dá que mamar ele Filho da égua Olha no c**** da tua mãe, vaqueiro Ai, meu Deus É, tá ruim, boa É, tá ruim, boa